Música Especialistas finalizam hoje o anteprojeto de reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica. Dilma autoriza o uso da pílula do câncer, mas polêmicas sobre a eficácia da substância continua. E professores recém-formados poderão passar por residência pedagógica. Esses são os destaques desta sexta-feira. Música Bom dia! O Senado convidou especialistas em aviação para atualizar o Código da Aeronáutica, que tem 30 anos. O trabalho termina nesta sexta-feira. Foram mais de mil contribuições para chegar ao primeiro texto, que ainda recebeu quase 500 emendas. Uma das ideias para o setor é permitir que aeródromos privados sejam explorados como aeroportos. O presidente da comissão explica. Se você hoje tem um aeródromo privado, você poderá também explorar comercialmente. O que até então era uma coisa que é vedada. Mas isso daí, obviamente, vai ser feito mediante a fiscalização da ANAC, as autorizações que forem necessárias junto à SAC. E se você também quiser, se as prefeituras querem ter um aeródromo público, aberto à exploração, também isso aí vai facilitar bastante o modelo. Se não me engano, nós ainda temos assuntos que são pertinentes, questões voltadas ao capital estrangeiro, que nós já temos a definição no Código, mas nós queremos colocar. Questões também voltadas à segurança de voo, à investigação de incidentes aéreos. Então, são questões que envolvem interesses tanto do sindicato quanto também da Força Aérea. A reunião dos especialistas para fechar o anteprojeto do Código da Aeronáutica está marcada para começar às nove da manhã. Esperança para pacientes e descrença entre especialistas. Assim vem sendo considerada a chamada pílula do câncer, fosfoetanolamina. A lei que permite o uso da substância para o tratamento da doença foi sancionada pela presidente Dilma e passou a valer nesta quinta-feira. Conhecida como pílula do câncer, a fosfoetanolamina é uma substância sintética desenvolvida e estudada pela Universidade de São Paulo há mais de 20 anos. Ela era fornecida de graça a pacientes com a doença. São pessoas como a Bernadette, que dois anos depois de enfrentar um câncer de mama, foi diagnosticada com metástase óssea. A fosfoetanolamina trouxe o alívio das dores e a vida de volta. No quarto dia eu esqueci de tomar remédio para a dor. E quando eu me lembrei, eu falei, nossa, eu não tomei o remédio para a dor. Eu falei, mas eu estou sem dor. Eu esqueci porque eu estava sem dor, porque era impossível esquecer. No vigésimo dia eu já não usava mais nem bengala para me locomover. Eu já estava recuperando totalmente a minha atividade normal. Eu saí da cama, eu saí dos analgésicos, eu revivi, eu renasci. Então eu costumo dizer que se esse for o único efeito benéfico da substância, ela já está fazendo muito mais do que muito paciente em condição paliativa tem hoje disponível. Apesar dos relatos, o tema provoca polêmica. Este oncologista do Hospital Universitário de Brasília não aprova o uso sem que a droga tenha passado por testes clínicos. A chegada dessa droga como um possível milagre para o tratamento dos pacientes com câncer não é inédita na história da medicina. A gente já viu outras vezes, outros produtos chegarem com a promessa de trazer curas milagrosas. Eu não estou dizendo para você que isso não é um remédio que vai funcionar no futuro. Ele pode vir a funcionar, mas tem que ser submetido a um escrutínio muito bem feito, científico, para a gente saber exatamente em qual situação ele funciona. E se vier a funcionar, aí a gente vai sem dúvida nenhuma aplicar para os pacientes que mais se beneficiariam dessa estratégia de tratamento. Os Ministérios da Saúde, da Ciência e Tecnologia coordenam estudos sobre a substância. Maria das Dores, de 58 anos, que há dois meses enfrenta um câncer de mama, resume toda essa discussão de uma maneira simples. Eu não trocaria o meu tratamento periódico que estou fazendo por qualquer outro alternativo. Mas eu acho que cada pessoa tem sua opinião e cada caso é um caso, porque nessa doença nossa não existe nenhum igual. E eu acho que as pessoas têm que avançar, porque se curou alguém é porque ele é bom, né? A Anvisa divulgou notas sobre a liberação da fosfoetanolamina. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, abre aspas, Fecha aspas. Ainda segundo a Anvisa, a lei sancionada coloca o Brasil em posição singular no cenário internacional, transformando em medicamento autorizado uma substância que não passou por estudos adequados. Foi sancionado também outro projeto aprovado recentemente pelo Congresso Nacional. Pela lei, as universidades ficam proibidas de colocar nos diplomas dos formados em medicina o título de bacharel. Médico. A partir de agora é assim que vai estar escrito nos diplomas de quem se graduar em curso superior de medicina. A justificativa é de que muitos profissionais formados em universidades brasileiras não conseguiam ter o diploma reconhecido no exterior quando tentavam frequentar cursos de pós-graduação e programas de intercâmbio. Especificamente em Campo Grande, colegas foram todos penalizados, perderam a bolsa, tiveram que retornar para o Brasil e estão lutando até o momento para poder refazer aquilo que foi inventado por algumas faculdades de medicina e que tem trazido um forte prejuízo a todos esses colegas. Quando tem o termo bacharel, que é feita a tradução para a língua de origem do país de destino desses egressos, eles não são reconhecidos como médicos. A medida não foi bem recebida pelo Conselho Nacional de Educação, responsável por normatizar e cuidar da qualidade do ensino brasileiro. É uma evidência de que essas instituições, elas não deveriam nem ser procuradas por estudantes brasileiros, porque revela uma falta de conhecimento da cultura acadêmica de nosso país. 1.600 horas em sala de aula de forma supervisionada e o título de especialista em educação básica para professores recém-formados. É o que prevê o projeto que cria a residência pedagógica aprovada na Comissão de Educação. Jaqueline tem 25 anos e se formou em pedagogia há quatro. Desde o ano passado, dá aulas para os alunos do quinto ano do ensino fundamental dessa escola pública em Brasília. Ela, que sempre sonhou em ser professora, reclama que na faculdade, a arte de dar aulas é ensinada apenas na teoria e gostaria de ter tido mais contato com os alunos antes de iniciar a vida profissional. Eu sabia muita teoria, mas se você perguntar para qualquer professor, todos vão te falar a mesma coisa. Na prática é totalmente diferente. O programa não é um estágio, é similar à residência médica. Por isso, só podem participar professores formados até no máximo três anos após a conclusão do curso. A residência deve incluir todas as modalidades da educação básica e será coordenada e supervisionada por professores de licenciatura e da escola onde o trabalho esteja sendo desenvolvido. Você entrar numa escola, permanecer numa escola, tendo uma base de formação boa, isso te garante, abre portas e te garante um trabalho de qualidade. Quem ganha? O profissional e os alunos que são atendidos por ele, a comunidade, a escola como um todo. Pelo texto aprovado na Comissão de Educação, a quantidade de vagas para o programa vai crescer gradualmente. Até 2017, as instituições de ensino vão oferecer aos residentes no mínimo 0,5% do total de vagas de professores. E até 2024, esse percentual deve chegar a 4%. Observamos que nas carreiras médico, advogado, engenheiro, a questão do estágio, da residência é muito importante. Então, acho que é um processo, claro, gradual, mas extremamente bem-vindo, então deve receber, pelo menos a meu juízo, os nossos aplausos. O programa será realizado com parcerias entre as escolas de ensino básico e as universidades. A duração do curso será de 1.600 horas, divididas em dois períodos. A residência será considerada pós-graduação em docência da educação básica. Vai ter um certificado de especialista em docência, quer dizer, não vai ter um mestrado, mas vai ter essa especialização, vai ter um compromisso de termo tripartite e também tem uma série de atividades docente, administrativas, pedagógicas e teóricas e formativas. Pode faltar comida na mesa dos brasileiros. O alerta vem de agricultores de Santa Catarina, assustados com a invasão do javali, um animal que foi trazido de outro país. Eles veem bandos, 20, 30 animais. Devoram as lavouras de milho, soja, puçam e pisoteiam as nascentes em busca de minhocas, atacam pequenos animais. Ele ataca bezerros novos, ele ataca cachorros. É um animal extremamente agressivo. Os javalis europeus foram trazidos da Argentina e da Alemanha nos anos 1960, tanto legalmente como contrabandeados. A intenção era investir na criação para consumo. Mas os animais se soltaram ou foram soltos na natureza. Cruzaram com porcos domésticos e geraram o javaporco, que chega a pesar mais de 200 quilos. Como se reproduzem muito rápido, se espalharam pelo Brasil e se alimentam das nossas lavouras. É uma situação hoje de segurança nacional. Mais de 60% da produção de lavouras na Serra Catarinense estão sendo afetadas pelo javali. A ameaça de espécies exóticas invasoras como o javali europeu é real e não é recente. Desde 1995, tem-se tentado controlar esses animais. O assunto foi tema de audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado. Daqui a uns dias, vai faltar o produto agrícola nas nossas mesas e aí sim nós vamos sentir o problema como é grave. Uma espécie exótica, transmissora de doenças graves e comprometendo inteiramente, não só o meio ambiente, pela devastação que faz ali e também a economia dos estados, como Santa Catarina, que é uma região, zona livre de aftosa, sem vacinação. Como ele pode ser, esse animal transmissor da aftosa, o risco que esse estado tem. A invasão de javalis é tema do programa Em Discussão, que vai ao ar neste sábado, às 11h30 da noite. Se você perder a estreia, no domingo dá para ver às 9h da manhã e às 4h30 da tarde. Você acompanha outras notícias ao longo da nossa programação nos boletins do Senado Agora. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho